Ei você, aqui quem fala é o Tomás Correia, especialista em vendas e persuasão. E eu vim trazer pra você, neste vídeo, duas dicas pra você aumentar suas vendas dentro de casa, na quarentena. Então bora pras dicas! A primeira dica é adapte as necessidades do seu cliente e agregue valor. Não continue com o que você oferecia antes, traga algo novo. Então realmente você deve aqui adaptar, por exemplo, a um modelo online, a um modelo à distância. Se você ainda não tem um modelo nesse sentido, desenvolva algo pra agregar, pra trazer ao seu cliente algo mesmo que à distância. No caso em que seu cliente queira o seu produto ou serviço apenas de forma presencial, o que você pode fazer é você trazer algum elemento desse presencial para a distância agora, algo que você não tinha antes. Então vou dar um exemplo de como eu mesmo fiz no meu negócio. Eu, além das turmas de treinamentos presenciais, tenho também o treinamento online de hipnose conversacional. Que é um treinamento focado em você desenvolver as habilidades hipnóticas, se tornar hipnótico naturalmente, mais persuasivo, podendo aplicar pra venda, sedução, pro seu dia a dia em geral. E como eu fiz pra trazer o modelo do presencial, já que não estamos fazendo as turmas presenciais no momento, para o online. O que eu estou fazendo nesse momento? Pra te dar esse exemplo. Eu estou oferecendo um acompanhamento especializado com uma espécie de mentoria junto ao curso online, junto ao treinamento online. Então a pessoa hoje que se inscreve pra fazer o online, pode vir e pode ter um aprendizado comigo à distância, mas vai ter o feedback, vai ter aquele contato que tem nas turmas presenciais. Num preço também muito especial, muito promocional. Então isso foi o que eu fiz nos treinamentos. O que você pode fazer no seu negócio? Pense, eu tenho certeza que se você está tendo dificuldade pra vender online, se você está tendo dificuldade pra gerar desejo no seu cliente hoje, você pode trazer pra ele uma vantagem, você pode trazer pra ele alguma coisa que ele vislumbre, que ele veja, nossa, mesmo online, mesma distância, isso vai valer muito a pena. Talvez você possa trazer pra ele algum elemento do contato presencial. Ou você pode dar de bônus pra ele uma aula, alguma coisa que você vai entregar presencialmente após o período de quarentena. E você pode deixar isso bem combinado com o seu cliente. De repente, pode deixar até a data marcada pro segundo semestre do ano de 2020. Então tá aí algumas estratégias que você pode utilizar pra agregar valor para o seu cliente. Se você também tem curso online, uma forma de trazer esse contato presencial é como eu exemplifiquei. É você fazendo uma sessão ao vivo com o cliente. Por mais que não seja presencial, isso é muito mais forte, é muito mais vivo do que apenas um curso online em vídeos. Então agrega sim muito valor e pode substituir um curso presencial. Pense de que forma você pode agregar bônus, você pode agregar conteúdos pra trazer o cliente pra você e pra ele ver um valor único e diferenciado de estar fechando com você agora nesse período de quarentena. Ele pode ver uma vantagem que o faça pensar na cabeça dele que compensa estar fechando agora em vez de estar esperando esse período difícil passar. E a segunda dica, além de aprimorar o seu produto, além de agregar valor, de agregar bônus e de fazer o seu produto valer realmente a pena nesse período, a segunda dica é agora modificar a sua argumentação. Então essa é uma dica mais persuasiva. Na primeira a gente mexeu no que você entrega, na sua entrega, melhorar a entrega. Na segunda, nós vamos mexer na sua argumentação. Você deve gerar necessidade pro seu cliente hoje, agora. Pensa bem. Por que? Faz essa pergunta pra você. Por que o seu cliente deve fechar com você hoje? Por que o seu cliente deve fechar com você agora nesse período e não esperar essa quarentena passar? Responde essa pergunta pra você. Crie esses argumentos. E argumente com eles pro seu cliente. Uma coisa que você pode focar, por exemplo, é a necessidade do cliente. Você pode mostrar pra ele que cada dia que ele espera, cada dia que ele não tem a sua solução, ele vai ter alguma dor ali, ele vai ter alguma dificuldade, alguma coisa de ruim acontecendo. Então você pode focar nisso pra trazer pra ele a necessidade do agora. Uma outra coisa, você pode gerar uma promoção com escassez. Você pode falar, olha, apenas neste período, apenas este mês, apenas devido à quarentena, eu vou estar oferecendo isso daqui. Essa escassez pode gerar no seu cliente também a necessidade de estar fechando agora. Então, essas são as duas dicas. Melhore seu produto, seu serviço. Adapte ele pro cliente, pro momento de agora. E melhore a sua argumentação. Foque na dor, foque no ponto da dor do cliente, pra trazer a necessidade para agora. Cria promoções e gera uma escassez com este momento de agora. E assim você vai vender muito mais. E claro, não esqueça de ser verdadeiro, de ser genuíno, de realmente pensar, por que o seu cliente deve fechar com você hoje? E ele não deve esperar. Pense nisso, nesse motivo. Crie esses argumentos e eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil pra você, então, destrinchar essa dor do cliente e trazer ele para hoje, para o momento de agora. Bem, eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que ela realmente te ajude neste momento tão difícil que é essa quarentena. E se você quer conhecer sobre métodos e técnicas realmente avançados pra vender e pra influenciar as pessoas com base em todo o poder da nossa mente humana e da hipnose, das mensagens subliminares, histórias que podemos contar pras pessoas, você pode entrar em contato com o meu setor comercial aí abaixo e aí realmente poder participar também da minha promoção deste período com este acompanhamento juntamente ao curso online. Aproveite essas dicas e lembre-se, gere impacto com sua comunicação. Eu te vejo semana que vem. Música 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 Música